Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigado. Uma jovem com tudo pela frente infelizmente acabou perdendo sua vida após um descuido, ela estava apenas filmando seu namorado em uma competição de carros em Ourinho, São Paulo. Durante o evento o namorado da jovem estava fazendo manobras de moto e ela estava filmando ele, quando de repente infelizmente a jovem acabou sendo atingida por outra moto. Ela foi socorrida, chegou a ficar internada por 14 dias, mas devido a complicações infelizmente acabou não resistindo e vem a falecer com apenas 16 anos de idade. Trate-se de Ana Carolina Figueiredo Silva, o motoqueiro que bateu na jovem fugiu do local sem prestar socorro, mas a polícia acabou o encontrando o condutor e o prendeu. Nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos, descanse em paz, Ana Carolina Silva.